Então, embora Paulo faça alusão a sua interpretação do divórcio nesse texto, ele está usando o mesmo para mostrar o relacionamento do crente com a lei, até que a morte acontece e o vínculo é rompido, de modo que o crente passa a ter seu relacionamento conjugal em Cristo, de acordo com Romanos, capítulo 7, versículos 1 a 6. Segundo Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, se a união é física, ou seja, uma só carne pela intimidade, a ruptura deve ser física também, até que a morte o separe, porque a união foi física, uma só carne tem a ver com a união física, então a ruptura, a separação dessa uma só carne tem que ser física também, até que a morte o separe, une pelo sexo e separa pela morte. Jesus abriu a exceção apenas no caso de relações sexuais ilícitas, de acordo com Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32, Mateus 19, versículos 3 a 9, mas Paulo nem isso mencionou. Se a gente olhar o versículo 2 e o versículo 3, deixa claro que a mulher só está livre se o marido morrer, mas se o cara não morre, ela está presa a ele. E tem mais, não há novo casamento sem morte, pelo menos é o contexto aqui. E aí, você ia falar alguma coisa? Não, não se esquece. Isso. Aí o que acontece? Voltando à analogia do casamento, segundo Paulo, de um relacionamento obrigatório, imposto com um cônjuge, do qual eu não posso me separar se não pela morte, que no caso aqui, Paulo está falando da mulher, como a pessoa e o marido aqui como a lei. Passo para um outro relacionamento amoroso, voluntário, com alguém com quem eu quero viver. Então a gente, por exemplo, observa que essa mulher, ela não quer mais viver neste casamento, só que o marido dela não morre. Então, para ela sair desse casamento, ela precisa morrer então. Então Paulo faz essa alusão sobre quem está na lei, precisa morrer para vir para Cristo. E lembra, nós já falamos isso, em Cristo nós morremos e ressuscitamos. morremos com Cristo e saímos da jurisdição do pecado, do reino do pecado, da escravidão do pecado, da ditadura do pecado, não da sedução do pecado. A sedução do pecado está aí. Robinho, Robinho, eu sei que você gosta. Mais ou menos desse jeito, entendeu? Mas quando eles falam em relação à luta de... De Cristo. Tem a ver com o que você está falando também ou não? Não. Olha, Paulo não está falando disso. O que ele está falando é da situação do domínio do pecado e da influência do pecado. Entende? Mas, se nós observarmos a questão de que assim, igualmente, quem era eu? Era, por exemplo, no meu caso, como gentio, eu não me enquadro nessa situação. Mas, no caso de quem era judeu, estava na condição dessa esposa, deste marido, que o único jeito de ficar livre dele foi morrendo. E aí, numa nova vida, pode viver com este novo marido. Entende? E aqui, morremos com Cristo e saímos da jurisdição do pecado, do reino do pecado, da escravidão do pecado, da ditadura do pecado, não da sedução do pecado. Morremos com Cristo, para a lei, e passamos a pertencer a outro, ou seja, Cristo. Antes, frutificávamos para a morte, porque as proibições atiçam desejos corrompidos e punem comportamentos previsíveis oriundos de um coração doente. Como era a situação antes? Ó, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Então, essas proibições, elas acabavam nos atiçando, certo? E antes, frutificávamos para a morte. Como se fosse a lei de Moisés. Deu para entender? Porque o salário do pecado é a morte. E aí, o que acontece? Nossos membros, recrutados pelo pecado, praticavam morte, frutificavam morte. E essas proibições, apenas atiçavam o desejo. Não pode fazer isso, que é muito gostoso. Não pode fazer aquilo, que é muito saboroso. Não pode ir para tal lugar, que é muito legal. Entende? É mais ou menos assim. E aí, nisso, antes, frutificávamos para a morte, porque essas proibições atiçam desejos corrompidos, e essas proibições punem comportamentos previsíveis. Todos sabemos o que vai acontecer. Oriundos de um coração doente. É como, por exemplo, vamos pensar, um casal de 14, 15 anos namorando, você marca em cima, você olha, você faz, você acontece, tudo tal, 16 anos, 17, você bate um papo com a moça, com o rapaz e tudo tal. Agora, um casal que já está na casa de 35, 40 anos, tu já fala assim, filhão, casa logo. Porque tu já sabe, tu já sabe qual é a situação. Se o carinha tem um carro para levar a moça para casa, a moça tem a casa dela, ele tem a casa dele, pô, velho, fulano, ó, resolve essa parada aí. Porque tu já, já é previsível a situação. Entende? O casalzinho lá atrás, tu ainda marca em cima, tu bota uma pressão, o pai marca em cima, a mãe fala, não sei o que, de aquela, ó, gravidez, cuidado. Agora, tá entendendo? Agora, 45, 35 anos, assim, já é a situação que, né, então, são comportamentos previsíveis. Pois a lei, apenas era uma radiografia. Não era o remédio, nem o médico. O problema, não tá na lei. O problema tá no pecador. A lei, é o exame. O pecador, é o doente. É o problema? Ah, isso, o problema não está na lei, que é o exame, mas no pecador, que é o doente. Agora, frutificamos para Deus, não por obrigação, mas por vontade própria, influenciada pela união com Cristo, obviamente. União esta, que ocorre, por favor divino, como um remédio, um suplemento, que altera o nosso ser, eliminando, ou diminuindo, a doença e seus efeitos, de modo que somos motivados, mesmo com limitações, e tentações, a vivermos para Deus. Então, é difícil, é complicado, mas, a gente recebe uma injeção aqui, toma um suplemento ali, um whey protein, uma albumina, um GH, um ZMA, e nisso, a gente vai ficando um pouquinho diferente. Deu para entender a situação? Minha vida já foi outra, velho. Eu estou tipo aquele, não tem o mendigo lá de Planaltino? O cara, o cara tinha uma situação boa, mas, né? Ele já faz uma coisa de como. E aí, é, desse jeito. Entretanto, junto com esta libertação, surge o conflito. Esta nova vida, em nosso coração, encontra oposição, neste mesmo coração. Há um desejo para o mal, e uma vontade para o bem. Desejo tem a ver com o quê? Vontade tem a ver com o quê? Não. Dá para perceber a diferença, de desejo para vontade? O desejo, vou comer esse chocolate, a vontade, quero segurar a onda, para ter uma barriga maneira. O desejo é o quê? Ah, vou apertar o soneco, e vou dormir até mais tarde. A vontade é, não posso pegar o ônibus atrasado, vai dar ruim. Entende? Então, nesse mesmo coração, há um desejo para o mal, e há uma vontade para o bem. Enquanto o capítulo 6, fala que o pecado, não mais pode nos dominar, o capítulo 7, fala que ele ainda pode nos seduzir. Entende? Robinho, Robinho, você lembra? Você lembra como é que era, Robinho? Entende? Robinho, chega mais, Robinho. Pensa, está lembrando? Está lembrando? Pô, eu sei que você gosta. Entende? Então, o pecado é assim, antes não, antes você é zumbi, ele te leva, hashtag partiu. Agora não, agora você fica assim, não vou fazer, mas ele fica. Você está entendendo? Então, enquanto o capítulo 6 fala que o pecado não pode mais nos dominar, o 7 fala que ele ainda pode nos seduzir. E este é o drama paulino no capítulo 7. O apóstolo esperneia quando se depara com o pecado, estabelecendo uma base de operações em algumas áreas da sua vida, a fim de recapturá-lo. Ou seja, o pecado não quer deixar a gente, ah, legal, que bonitinho, Marco está indo para a igreja. Não, vamos retomar esse território. É, vamos retomar esse território. O pecado está assim com a gente, e é todo dia, é toda hora, é todo mês, é o ano todo, entendeu? Minuto após minuto. E nisso, Paulo lida com um terrível conflito diante da presença do pecado, é lhe seduzir diariamente, enquanto ao mesmo tempo há em seu coração uma tremenda vontade de fazer o bem. Por isso ele vive um dilema, uma crise, que não é estranha ao verdadeiro cristão. A tensão entre o real e o ideal. Quem sou como cristão e quem eu quero ser? Daí Paulo conclui que há nele duas leis, a lei de Deus e a lei do pecado. Neste fogo cruzado, ele vive uma luta constante, e luta sabe como é que é, você bate, você apanha, você dá um soco, você leva outro, não por causa do pecado, nem por causa de Deus, mas por causa dele mesmo. Por quê? Se ele fosse um cara 100% puro, tranquilo, o pecado ia vir por um ouvido e ia vir e sair por outro. Ele ia ver e não ia acontecer nada. Só que há uma batalha aqui dentro. Então, da mente infectada pelo egoísmo, e do corpo seduzido pelos sentidos. Então, ele tem uma mente, vocês devem lembrar das obras da carne, ele tem uma mente contaminada pelo pecado. E ele tem um corpo que é seduzido pelos sentidos. Olha lá, olha lá. Se você não olhar agora, não vai poder olhar mais, já era. Pô, cara, só um pouquinho, ninguém está vendo, todo mundo faz. Tu acha que o pastor não faz? E aí fica. Tu está entendendo? A mente está ali, e os sentidos, como deve ser? Como deve ser a sensação? Como deve ser o gosto? Como deve ser não sei o que lá? Aí fica essa batalha. A lei condena o pecado, mas no contato com esta lei, somos despertados para o pecado. Então, vem aquela questão de, não vai dar falso testemunho. Pô, mas eu vou ganhar um dinheiro por fora aqui, cara. E eu estou precisando desse dinheiro. Deu para entender? Não coubesse nada do seu próximo. Pô, mas olha, caraca, quem tinha que ter aquilo ali era eu. Ou seja, nisso que a lei fala, não faz, a mente já fica assim, pô, mas e se? E os sentidos? Entende? Aí é aquela situação. É onde o cara, por exemplo, bota o revólver na cara do outro, fala assim, passa para mim, como se assim, eu mereço. Você é um playboy safado, filho da mãe. entende como é que é o negócio? Claro, o crente não tem esse comportamento, mas o raciocínio, às vezes, é assim. Eu tenho muito mais condições de estar pregando no lugar dele. Eu tenho muito mais condições de ser pastor da igreja do que ele. Eu sei mais isso do que aquele professor de escola bíblica. Não é igual o bandido faz, mas perceba, perceba, se o mecanismo não é parecido, só não é erva de fogo. E então, a lei condena, mas o contato com a lei desperta a gente, por causa da nossa natureza. Por isso, não adianta ser um religioso legalista, porque isso ressalta o pecado. E nem me entregar a sedução do pecado. Ah, já que não adianta nada, porque isso destrói a vida. É como, por exemplo, pô, beleza, tu vai pegar o caminho da promiscuidade? Vai lá. Só que é o seguinte, e o filho que tu não sabe se é seu ou se não é? E aí, por exemplo, você tem grana pro DNA? Ou você tem coragem de botar tua cara lá no programa do Ratinho? Você vai o que? Contratar alguém pra matar a mulher? Tá dando pra entender? E aí, se você for matar a mulher, vai matar com teu filho dentro? Qual é a situação? Aí, vamos lá, por exemplo, você vai fazer o que? E o escândalo? Se você é crente, aí aparece a doida lá na tua porta, os vizinhos. Como é que vai ser? Tá dando pra entender? Detalhe, quanto mais coisa tu é, pior, né? Então, aí você observa bem que, assim, se entregar a sedução do pecado, destrói a vida. Ou, por exemplo, quem garante, né, que esse cara com quem a irmã tá saindo, que ele não tem AIDS? E aí? Independente da relação sexual que vocês tiverem, quem garante que a senhora não vai ficar toda infectada aí? Então, ou seja, uma série de bactérias, uma série de vírus, uma série de coisas, pode vir na sua vida. E eu falei do aspecto sexual, mas tem os outros, né? Dependendo da situação, você pode tomar um tiro, uma facada, perder sua casa, perder seus bens. Então, a gente observa aqui, que não adianta ser um religioso legalista. Por quê? Você vai ficar naquela repressão, e aquilo só vai fazer você salivar. Além de não agradar a Deus, porque Deus é perfeito, você vai ficar salivando. Você guarda, 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 guarda o dinheiro, guarda, guarda, guarda. O dia que você solta o pau da barra, chuta o pau da barraca, só Deus sabe o que você vai fazer com aquele dinheiro. É aquela pessoa que não come nenhum docinho. O dia que chuta o pau da barraca, pronto, já é. Deu para entender? Então, não adianta você ser aquele religioso legalista. Você está riscado, você fica até maluco. Mas agora, ah, não, só Deus pode me julgar. Pô, Deus é o menor dos seus problemas aí, porque Deus perdoa. Mas agora, será que o vizinho vai perdoar? Será que as pessoas da igreja vão perdoar? Será que os puritanos do Facebook vão perdoar? Essa é a situação. Então, continuando aqui nosso comentário, o que adianta, então, desfrutar da graça? Cristo venceu, aleluia. E esta vitória vai se consumar em nossa realidade. Como desfrutar desta graça? Morrendo para o pecado e vivendo para Deus. É aquele lance, eu estou morto. Eu estou morto. Claro que os sentidos estão ali. Ah, Roberta, não dá para ser 100% crente, cara. Como é que você vai ser 100% crente no trânsito, no trabalho, como eu já ouvi algumas vezes em alguma empresa, em uma empresa que eu trabalhei. Nem 8, nem 80, cara. Nem 8, nem 80. Então, morrendo para o pecado, vivendo para Deus, ou seja, evitando o que me destrói, e fazendo o que me edifica. Então, é aquele caso. Dá para eu romper com o xaveco do pecado? Eu até tento. Mas é o seguinte, pô, é todo dia, cara. Uma hora tu escorrega, uma hora você dá um passo para trás, uma hora você pisa na bola. Claro que assim, o irmão fofoqueiro, ele não viu as trocentas vezes que você disse não. Ele só viu aquela hora que você, ai, pecado, não faz isso não. Entendeu? Naquela hora o irmão viu. Ele não viu as vezes que você falou, está amarrado, sai para lá, vai para você que lá, entende? Ele não viu as vezes que tu ficava assim, pô, pecado alivia aí, hoje não dá não, hoje está difícil para mim, vai para lá, vai para lá, por favor, eu quero fazer a besteira. Ele não viu isso. Ele só viu a hora que você enfiou o pé na jaca. E aí ele botou na internet, falando de você, como se você fosse a vida toda aquele cara. Deu para entender? Esse é o problema do pecado. Não estou aqui dizendo que Deus passa pano, só estou dizendo que Deus não é ruim igual a gente. Deus perdoa. Agora, e o vírus que entrou na circulação sanguínea? E a bactéria que pegou o teu corpo? E, por exemplo, aquela mulher que assim, gostou de ti, e não quer te largar, ela sabia que tu era casado. E você foi burro, pensando que mulher pensa igual o homem. Está dando para entender? O homem consegue separar uma coisa da outra. É difícil você explicar isso para uma mulher, né? Mulher não separa, velho. Se ela gostar, ela vai vir atrás. E aí? Tua vida é do inferno. Eu não sei se dá para perceber. E minha mãe, e minha mãe falava o negócio, e olha que minha mãe era mulher, hein? Eu tenho prova disso, então eu nasci dela. Então, o que acontece? Minha mãe tinha uma frase que eu guardo até hoje. Mulher desprezada é o pior inimigo que você pode ter. Então, para não desprezar, entendeu? Para não desprezar, fica longe, velho. Você nem precisa desprezar. Entendeu? Mas o que acontece? Quando o cara pensa em pecado, ele pensa em Deus. Só para o seguinte, cara, Deus não vai deixar de ser Deus se você pecar, não. Deus continua sendo Deus. É a tua vida que vira de cabeça para baixo. Ou seja, quando Deus não quer que você peque, Deus está querendo não ter o bem. Como se assim, o Evaldo vai pecar? O que vai ser de mim agora? Deus vai continuar soberando, velho. Agora é o seguinte, agora, por você eu já não respondo. Fala. Está gravando. Ah, é pecado dos outros. Então vai, conta aí. Pecado e tradição. Eu trabalho com o mundo, com o mundo, eu trabalho com o mundo, com a cultura, então existem muitas clientes, principalmente mulheres. Geralmente está em casa, que chama para fazer manutenção. É, fazer orçamento de novo. Mas é. Aí, quer dizer, eu soube, vai entrar na casa da galera. De camisetinha, mamãe, estou forte. Talvez, mas ela não, quando eles não estão em casa, ela fala assim, tem como você ter que pôr um pedaço de ferro? Um pouquinho. Claro. Com certeza. Mas tem umas, eu também. Aham. Eu sempre me lembro de texto, se você tiver alguma coisa aí, eu vou tomar um pedaço de legado. Ela assiste? Não. Ah, então. Mas de repente, quem sabe? Então. É, porque tem dia que Satanás opera sendo estresido. Eu já, já, já na entregada de, 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 que a mulher já tem esse coisa de como? Baby doll. Camisola. 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 De shortinho, de light, na vida, eu quero cargar, cozinha que parecia nem ninguém quente. Estou entendendo. Entendeu? Então, eu ficava com o, mostrando de, porque, nossa, tomava um susto. Entendi. Aí, eu te pergunto, eu estava pegando o cinto? Eu acho que não, porque eu estou chegando de surpresa. E a mulher também recebendo como assim. Bem, quando a gente, vai fazer o forçamento para ela, ou para eu estar em cima dela? Bem, aí eu pergunto, se você está correndo a 80, e um, um cracudo entra na, na via, na sua frente, você atropelou o cracudo ou não? Atropelou. Então, respondi. Então, nesse caso, o que acontece? Você pode até não ter querido atropelar, não atropelou. Então, pecar é por aí, velho. Então, nesse caso, eu não sei se dá para observar, que assim... Oi? Não, você perguntou se pecou. Você não disse o que aconteceu. Não, eu não falei nada. Alguém falou alguma coisa. Não, está tudo calado aqui. Ninguém falou mais. Entendi. Não, ninguém nem te interrompeu. Eles querem até saber mais. Aí, nesse caso, observa bem como é que são as coisas. A ideia é o quê? Pô, morrer para o pecado e viver para Deus. Deu para entender? Porque, numa situação dessa, observa bem, você está aqui, mas sabendo que, pô, lá na frente. Essa é a questão. É disso que Deus quer nos livrar. Ou seja, evitando o que me destrói e fazendo o que me edifica. Porque o que me destrói, infelizmente, como eu sou ser humano, eu vou fazer. Mas eu preciso... Lembra quando eu falei sobre algoritmo na internet? Eu vou estar sempre buscando fazer o que me edifica, porque o que me destrói, eu já vou ter recaída mesmo. Essa é a situação. É como, por exemplo, a situação que você mencionou. Qualquer ser humano normal, qualquer homem normal, com saúde física, claro, torcendo para a mulher ser derrubada. Mas se a mulher não é, pô, aquilo vai mexer contigo. Está dando para entender? Então, o que acontece? Você sabe que isso acontece e a tendência é, você pode até não olhar, mas o cérebro processa. E quanto mais você lutar para não pensar, mais você pensa. então você já sabe que isso vai acontecer. O outro nem viu, já está repreendendo. Olha como é que é o negócio. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que é assim. Então, já que você sabe que é assim, você já procura fazer coisa que edifica para quando vier a tentação, você já está mais robustecido. Essa é a dica. E não ficar focado no pecado. Não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, porque não está pensando em pecado quando você faz isso. Então, é claro, isso é a estratégia, mas sempre rogando a ajuda divina disponível pela presença do Espírito Santo. Entende? Então, é aquele caso. Gente, o legalismo e a hipocrisia não resolvem o nosso dilema. Tem gente que é assim, não, é só ler a Bíblia toda, é só frequentar todos os cultos da igreja. Gente, pô, na igreja está arriscado o cara catar a irmã. Entendeu? Lendo a Bíblia, aí ele começa a ler lá o Ló Catanas do Arfilha. Pô, ele pode pegar um caminho diferente na leitura ali, entende? Ele vai dizer, ele vai pensar assim, está vendo o que é o pecado, não sei o quê, ele pode viajar. Está lendo para entender? Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, é você e Deus, velho. O ritual sozinho não faz nada. Se fosse assim, Saramago, quando leu a Bíblia, teria se convertido. Jô Soares, quando leu a Bíblia, teria se convertido. Ou seja, a prática religiosa sozinha não edifica. O que edifica é a prática religiosa numa caminhada. Porque senão, você pode ler a Bíblia contra o Marcos e não ler a Bíblia contra a tua carne. Percebe a questão da atitude? Ler a Bíblia e fazer a oração só não quer dizer muita coisa. Você pode estar orando para Deus quebrar os dentes do irmão que está te enchendo a paciência na igreja. Sim, mas não a prática sozinha. É chato porque eu não estou sabendo explicar o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, ir para o culto é importante? É. Só que você pode ir para o culto para se exibir. Você pode ir para o culto com a camisa nova. Você pode ir para o culto porque é o único lugar que vai ter gente parada para ouvir você cantar. Se você for pedir uma vaga de cantor na churrascaria, o cara não, desculpa, mas assim, está dando para entender como é que é o negócio? Se você quiser tocar na banda do Edmota, pô, me dá uma vaga aí. Agora, na igreja, todo mundo te aceita. O pastor está feliz da vida porque você faz um blem-blem. Entende? Então, o que acontece? Às vezes, o cara está no culto. Ele está no culto. mas não é caminhada. Ele está no culto, mas não é caminhada. Ele está pregando, mas não é caminhada. Ele está lendo a Bíblia, mas não é caminhada. Ele está em uma reunião de oração contando os podres do Evaldo. Não é caminhada. Ele está orando, mandando em direita para cada irmão do culto. Não é caminhada. Então, além da prática religiosa, tem que ter o relacionamento. O relacionamento sozinho não é uma boa, por quê? Você não tem base, você não tem referência, você não tem parâmetro. Quem é o Jesus com quem você se relaciona? Tem que ser o da Bíblia. Entende? E é isso que muita gente capega. Então, você vai ler a Bíblia para se fundamentar. mas, só a leitura bíblica não quer dizer necessariamente que você está caminhando. Aí, é claro, nessa hora, um analfabeto funcional vai dizer que eu estou dizendo que ler a Bíblia não adianta, entendeu? Mas não é isso que eu estou falando. Então, queremos fazer o bem, mas somos inclinados para o mal. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a gente observa aqui, por exemplo, até o próprio apóstolo dizendo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Porque, o que, versículo 15, porque o que faço não há prova, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Então, aí, no versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Por que ele tem essa luta? Por causa do novo coração. Se ele não tivesse o novo coração, não haveria luta. Ele estaria entregue àquilo ali, e como Ana Carolina cantou na sua música, a alegria do pecado, às vezes, toma conta de mim. Entende? E é tão bom não ser divina. Essa é a vida de quem está só na lei do pecado, de boa, no império do pecado. Agora, quem recebeu a lei de Deus, tem o conflito. Não. Não tem como viver a alegria do pecado. Vai ter angústia. Porque os meus sentidos, a minha mente, prejudicada pelo pecado, quer o lixo. Mas o novo coração que clama a papai, está dizendo, vai lá não, cara. não é isso. Vai, 6,15. Fala aí. E aí, a verbo de pecado, porque não estamos debaixo da lei, e se debaixo da graça, de modo nenhum. Mas percebe que assim, o 6, está falando da ação. O 7, está falando do conflito. Paulo sabe que não é para fazer. Mas, a saliva chega a escorrer. que Deus nos ajude. Lembrei até do Tri Parada Dura agora. O que é isso? É. Bobeou, a gente pimba.